A rotina pode ser cansativa e quase não vai sobrar tempo para se cuidar. Por isso, durante o mês da mulher, o Laboratório Santa Mônica estará dando descontos especiais para exames femininos. Agende seu exame e viva melhor e mais saudável. Laboratório Santa Mônica. Há 40 anos. Preciso quando você precisa.